Ô Vidão, graças a Deus, hoje é segunda-feira. Olha só com quem eu estou, Bertolassi. Bertolassi, fala aí pro pessoal o que é uma segunda-feira. O quanto é importante começar uma semana com o pé direito. Zé, normalmente, pra mim, segunda-feira era sempre dia de descansar. Porque eu trabalho com restaurante, a gente trabalha final de semana. Porque trabalhar final de semana não é pecado, né, Luciano? Não, trabalhar todo dia é pecado. A gente trabalha em restaurante, a gente trabalha todos os dias. A gente trabalha quando as pessoas estão se divertindo, quando as pessoas estão descansando. O importante é sempre trabalhar. Isso, um trabalho que inobrece as pessoas. Então, hoje é segunda-feira. Vamos começar com o pé direito. Ô Vidão, graças a Deus. Olha aí, ó. Ô Vidão. É segunda-feira. Obrigado, querido. Obrigado, pessoal. Abraço.